Uma dupla foi presa pela polícia suspeita de assassinar um homem com requintes de crueldade na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima morreu decapitada porque foi acusada pelos criminosos de ser X9. Os presos foram identificados como Adriano Silva Valente e Paulo Urbano da Encarnação. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de José Carlos Leocádio Gama. A vítima desapareceu no dia 14 de outubro deste ano e o corpo dela foi encontrado quatro dias depois em uma área de mata no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, no total, cinco pessoas são suspeitas de envolvimento no crime. Três delas estão sendo procuradas. Kelly Terço Barbosa Ferreira, Ricardo Júnior Guimarães Fonseca e um homem identificado apenas como Marcelo. Kelly foi uma pessoa responsável por atrair a vítima até um bar para que outros homens visualizassem quem a vítima era, uma vez que a vítima estava sendo acusada por alguns traficantes de CX9. Então ali a morte dessa vítima foi decretada. Essa vítima, quando saiu do bar, foi levada para a morte por esses homens, onde naquele momento foi retirada a sua cabeça e um braço. A gente acredita, inclusive, que era para tentar dificultar a identificação dessa vítima, uma vez que esse braço tinha tatuagens. A delegada informou que os suspeitos responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Echa a tela com os outros três suspeitos procurados. Caso você tenha qualquer informação que leve ao paradeiro dessas pessoas, não deixe de ajudar a polícia nessa investigação. Denuncie através dos números 181 e 190. A sua identidade vai ser mantida em sigilo. Então quem tiver informações da Kelly, do Marcelo e do Ricardo, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela 181 e 190.